O Outono na RedeTV é pura diversão e traz pra você o primeiro reality animado. A cada prova um personagem é eliminado. Escolha seu favorito na Ilha dos Desafios. E o sucesso dos animes está de volta. Digimon 4, a batalha continua. Com Takuya e seus amigos, a ação é garantida. Temporada de Outono na RedeTV. Mais games, mais diversão, mais prêmios, mais emoção. Tudo em HD, em Rede com Você.